Estamos de volta nesta terça-feira recebendo aqui no quadro Bom Sabor Maria do Socorro trazendo um bolo sensacional, bolo Marta Rocha. É uma mistura, gente, com creme de damasco, de ameixa, baba de moça e suspiros que ela usou também na decoração. Você pode usar também aí pra rechear. Vamos iniciar a preparação. Conforme a montagem, a gente vai aí reforçando os ingredientes e a quantidade pra você em casa anotar e fazer essa maravilha aí na sua cozinha também. Então, vamos começar então com a massa branca. Aqui a dica é que você sempre coloca o plastiquinho, né, Maria do Socorro, na forma? Aqui depois eu vou virar, porque essa minha forma não tem fundo, mas aí eu viro e desviro novamente onde eu vou montar. Ah, legal. E essa é uma dica legal. Se a pessoa não tem aquela forma de fundo removível, usa um disco. É um disco de isopor, né? Fica fácil de tirar. Boa, o plastiquinho. Aí eu viro e desviro onde eu vou montar. Tá. Tá bom? Então eu vou começar com a massa branca, né? Aquela aqui, a parte de baixo, tá? Vocês tentam cortar assim tudo no mesmo diâmetro pra ficar bonitinho, visual, né? Aí vamos ao primeiro disco. Esse que eu tô montando aqui é 15 de diâmetro, viu, gente? A que tem na receita é de 26, tá bom? Mas a receita pra essa quantidade é pra 26, viu? Então vamos molhar a primeira camada, tá? Aquela calda com água e açúcar. Não ponham a essência, porque é muito recheio, então vai ficar muita informação. Tá? Aqui tem que sobressair os recheios. Lembrando, meia xícara de açúcar e duas xícaras de água pra você fazer a caldinha. Aí o primeiro recheio vai ser o damasco, né? Que é 200 gramas de damasco, um copo de suco de laranja. Dois copos de água. Dois copos de água e açúcar. E uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. Vai tudo pra panela. Isso. Evaporou o líquido, vai ficar só um fundinho de líquido na panela, aí a gente vai e leva a triturar no liquidificador. Isso mesmo. Aí você vai ter essa lindeza. Aqui vocês estão vendo que sobrou, mas sobrou porque a receita que eu trouxe aqui é menor, tá? Aqui você não precisa pôr muito damasco. É só assim, ó. Eu costumo pôr bastante recheio, né? Mas aqui o damasco, vocês vão ver, ele sobressai a todos os recheios. Então pode pôr uma camadinha fina. Até assim, porque eu cozinhei ele com a laranja, então a acidez assim dá uma harmonia com os outros recheios que são doces. Tá? Então aqui é o primeiro de damasco. Aí vem a parte escura, né? Você vê que ele tá bem escurinho, Tati. Eu coloquei 70% cacau na massa. Ah, perfeito. Tá? Mas quem tiver chocolate normal pode pôr. Eu ponho pra, por causa do visual, ficar bonito. Aí vai o segundo disco. Molho novamente. Nossa, caldinha com água e açúcar. Lembrando, meia xícara de açúcar e duas xícaras de água pra cá. Molho, ele é bom, bem molhadinho. Principalmente a quantidade de chocolate. Aí a parte de chocolate. Agora vamos ao segundo recheio. O segundo recheio vai. Eu vou pôr uma camadinha de chantilly. Meu Deus! Uma camadinha de chantilly. Eu vou pôr só isso aqui que eu esqueci. Pra ficar, quando desenformar, ficar mais certinho os recheios. Ah, você põe uma seta? É porque às vezes ele passa, por ele ser alto. O intuito é não passar, mas às vezes passa. Bom truque. A setata é aquele plástico bem firme, viu gente? Ele é mais grosso. É assim, e eu uso muito pra, quando eu vou fazer bolos de naked cake, pra quando você tira, tá certinho as camadas assim, sabe? Geralmente o pessoal usa esse plástico mais existente nas capas das apostilas, né? Isso mesmo, foi isso daí que eu tirei, Tati. Foi isso daí que eu tirei. Então, aqui é uma camadinha de chantilly. Por que eu ponho a camadinha de chantilly aqui? Porque eu vou afundar os suspiros nela. Gente do céu! Você pôr suspiro dentro também ali, afundado no chantilly. E eu vou me afundar nesse bolo. Aí aqui vai os suspirinhos. As oito claras que sobram, você pode fazer esse suspirinho. Vai ter a receita lá, que é um copo de clara, um copo de açúcar e uma xícara de café de cremou de tártaro. Você vai levar ao fogo, em banho-maria, aí deixa assim uns 60 graus lá. Quando atingir 60 graus, você leva na batedeira, bate até virar um suspiro, né? Aí você coloca uma colherzinha de café de cremou de tártaro. Quem não tem cremou de tártaro, porque não é em todos os lugares que tem, coloca três colheres de sopa de glaçuca. Enquanto já tá dando ponto. Coloca por último. Vai assar ele num forno baixo, bem baixinho, abaixo de 150 e meio aberto. Você põe alguma coisa pra deixar o forno entreaberto. Pra não encostar. Isso, isso. Deixa o forno entreaberto e a temperatura bem baixa. Bem baixa. Menos de 180. Aí deixa lá até de um dia pro outro. Esquece lá, só vai tirar quando esfriar. Pra ele poder ficar sequinho. O suspiro é mais trabalhoso, né? É, é mais trabalhoso. Então, quem quiser pode comprar pronto. É, vai na padaria, qualquer padaria vende. No meu caso, quando eu fizer o bolo, eu vou comprar o suspiro pronto. Tá mais um. Ah não, gente, suspiro. É mais clássico, né? Tem gente que gosta de fazer. Fiquem à vontade. Eu já vou no suspiro pronto. Aí, quem quiser, compra na padaria, então. E afunda no chantilly. Então, as claras que sobrou da... Da baba de moça? Da baba de moça, pode congelar, fazer marshmallow, fazer um pudim de clara, um monte de coisa. Tá bom? Então, aqui, coloquei o suspiro. Finalizamos nossa segunda camada. Aí, aqui vai a ameixa, que vai entrar no meio dos dois, tá? Lembrando que a ameixa, Maria do Socorro pegou a ameixa também, mais ou menos 200 gramas de ameixa sem caroço. Leva pra panela com dois copos de água, uma xícara de açúcar. E deixa ali na panela reduzindo e depois é só triturar no liquidificador, como o recheio de damasco que nós fizemos. A única diferença é que no recheio de damasco, além dos dois copos de água, a Maria do Socorro usou um copo do suco de laranja. Pra esse recheio de ameixa, não precisa do suco de laranja. É só ameixa, água e açúcar. Panela. Reduziu, tritura. No processador, no mixer, no liquidificador, o que você tiver em casa. Então, quem olha assim, fazendo a montagem, fala assim, meu Deus, quanta misturança, né? Mas olha, Tati, esse bolo é impressionante. Quem come ele, tem clientes meus que comem isso até hoje. Só pede esse? Só pede esse. Porque ele é muito bom. Dá uma harmonia muito boa, essas misturanças. Ou seja, quer dizer que você vai viciar a gente, né, Branco? É isso mesmo que eu entendi. Como eu falei pra você, essa ameixa pode ser substituída pelo ganache nessa parte aqui. Bem lembrado, quem não gosta de ameixa, não usa esse recheio de ameixa, coloca a ganache tradicional. Isso, então, eu tenho um cliente que ele pede assim, ganache aqui, aí eu termino ele inteirinho, dou um banho de ganache e faço rosinhas de damasco em cima. Ah, ele tá lindo. Ele gosta assim, sempre pede esse bolo assim. Que é uma ideia, né, ficar bonito. Que é uma ideia. É outra ideia. Aí aqui a ameixa, né, aí vai a parte branca. Mais um disco de bolo. Vai apertando. Molha novamente. Isso aí vai ficar uma maravilha. E ele é alto, viu, Tati? Não tem como, assim, esse bolo tem que ser alto já por quê? Por causa das polegadas da ameixa. Nem todo mundo fala isso. Aí vai a baba de moça. A baba de moça vai um leite condensado, oito gemas e um vidro de leite de coco. Vou levar ao fogo até virar um creme, tá? Olha como ele fica. Um creme bem bonito. Tem que peneirar as gemas pra tirar aquela película que dá aquele cheiro de uva. E esse é o principal. Pra baba de moça, uma lata de leite condensado, um vidrinho de leite de coco e as oito gemas. Leva tudo pra panela. Fogo bem baixinho também, né, Maratinho? Pra não cozinhar a gema. E você vai mexendo. Leite de coco, leite condensado e as gemas. Vai mexendo, vai mexendo, até ele encorpar. Então, aqui, Tati, às vezes, por causa da gordura do leite de coco, ele dá uma talhadinha. Você viu que o meu não tá talhado. Esse meu talhou. Às vezes dá, às vezes não. O que é que você faz? Você pega ele, põe na batedeira, bate novamente que ele fica lisinho assim. Ah, legal. Isso acontece pra tudo que é recheio que talhe. A gente pode fazer isso. Se viu que talhou, vai pra batedeira, mistura um pouco e pronto. Isso, bate novamente que ele volta. Aí volta pra ficar esse creme liso. Fica. Aqui, se você colocar no saco de, no bico de, numa manga, é melhor pra, pra, pra colocar aí, pra ir colocando. Aqui eu coloco, Tati, a massa preta e vai mais uma camadinha da baba de moça aqui em cima pra decoração. Não sei se dá pra ver aí o que eu trouxe. Não, eu tô vendo tudo aqui, mas eu tô, eu tô, eu tô, eu tô passada. Eu não sei se eu vou ter estrutura psicológica pra encerrar esse programa hoje. Então, e aqui molho novamente. Que bolo é esse, Maria do Socorro? Você sempre se surpreender, né, Maria do Socorro? Vou falar uma coisa, sou sua fã. Aí agora aqui, dá tempo eu tirar ele daqui? Dá? Vamos desenformar? Só pra você ver o efeito que fica assim das cores. É claro que... Que aí pode servir assim também, né? Naked cake, que é aquele bolo pelado que a gente fala, né? Que é o bolo sem cobertura. Nesse processo eu levaria na geladeira, pra ficar bem geladinho. Tá, em casa o pessoal deixa um pouco na geladeira. Isso. Quer deixar um pouquinho na geladeira, Maria do Socorro? A gente vai ter tempo. E aí no outro bloco a gente vira ele? Eu tenho mais um bloco só. Você tem mais dois? Ah, mais dois? Ah não, na verdade mais um, né, diretor? Por isso que eu quero virar agora. Então vamos virar, então vamos virar pra garantir. Então vamos virar. Eu já tô querendo deixar certo até o final do programa, você tá vendo, né, Maria do Socorro? Eu fico. Olha lá, vamos virar pra ver. Eu gosto de vocês. É claro, se vocês deixarem na geladeira vai ficar bem certinho as camadas, né? Mas aqui não teve esse tempo. Então só pra mostrar pra vocês como que fica. Ai, ficou espetáculo. O chantilly, se eu for pôr com manga, ele fica mais certinho, não fica tão espalhado assim, tá? Pensa, minha amiga, que aí a gente tem o pão de ló tradicional, a massa de chocolate, o chantilly com o suspiro mergulhado. A gente tem o recheio de damasco, o recheio de ameixa e a baba de moça. E em casa todo mundo tá babando, Maria do Socorro. Daqui a pouquinho a gente volta então pra finalizar, tá bom? A cobertura. Ai, será que eu vou viciar nesse daí, Maria do Socorro? Também. Eu tô perdida. Ah, já crossfit, minha amiga. E vamos com tudo. Volta já, Maria do Socorro.